Oi gente, boa tarde. Olha o que eu tô fazendo aqui, colhendo machixe. Quem aí conhece machixe, hein? Olha isso, ó. Tô fazendo uma caminhada aí a palavra, sabe? Olha o tanto que eu já peguei aqui, ó. Tá eu e a minha irmã, meu seguidor. Olha, gente, todo lado tem, tá vendo aqui? Ó, meu seguidor tá ali. Aí, meus outros seguidores tá ali. E a gente tá banhando machixe, ó. Vou ter que voltar lá no banheiro. Tá vendo? A gente tá... Mas aqui tem bastante, viu, gente? Todo lugar tem umas raminhas. Todo lado tem umas raminhas, ó. Você pode encostar, que tá. Vocês já comeram machixe? Vocês sabem o que é machixe? Todo lugar que eu passar aqui, tem um pouquinho. Eu já arranquei aqui, ó. Tá vendo? Ó. Mas ali pra baixo tudo tem, ó. Já arranquei tudo aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí os maduros vou deixando, que é pra poder dar mais, né? Tá vendo aqui? Aqui ele esparrama, já nasce outro pé. Não sei se vocês já comeram machixe, mas é bem legal, né? Ó aí, gente. O machixe tá pronto, ó. Acabamos de fazer. Minha irmãzinha acabou de aprontar. Machixe com carne de sol. Olha isso. Maravilhoso. A carne é a carne da vaca que a gente matou, que eu mostrei no vídeo antes pra vocês. E o machixe é o que a gente tava pegando, que eu filmei pra vocês. E tô mostrando aqui qual é o resultado do machixe. Olha isso. Que maravilha, gente. Plantem no quintal de vocês, que isso dá realmente certo. E fica maravilhoso. O sabor é ótimo. Estão todos convidados a aparecer aqui. Meus seguidores estão todos aqui mesmo. Então, o almoço vai ser uma festa, né? Olha isso. Que maravilha. Ó. Panela gigante, né? E muita gente pra saborear tudo isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.